No dia 24 de março de 1975, na cidade de Kwanue, no Japão, Jishi Shiota estava em um aterro quando de repente avistou algo brilhante a cerca de 100 metros de distância dele e a apenas 2 metros acima do solo. Parecia ser, naquele rápido avistamento, seres em algum tipo de aparato, mas eles logo desapareceram. Outro detalhe intrigante é que Shiota sofreu com dores de cabeça bem fortes durante o fenômeno. O incidente deixou Shiota chocado e ele ficou decidido de conseguir fotografar o fenômeno para poder provar aos outros que a sua história era sim real. Shiota levou três câmeras consigo e visitou o local onde havia visto o fenômeno todas as noites por vários dias, até que finalmente, no dia 31 de março, ele avistou novamente o mesmo objeto luminoso que se apresentava como uma espécie de nuvem estranha. Ao mesmo tempo, existia uma atividade elétrica anômala no ambiente e a dor de cabeça, que ele já havia experimentado no primeiro incidente, retornou. Os seres estavam a cerca de 100 metros dele e a cerca de 2 metros do chão, assim como anteriormente, mas desta vez o ser parecia estar indo em sua direção. Mas quando estava a apenas 50 metros de distância de Shiota, o ser de 1,80m de altura fez um rápido movimento, cobrindo cerca de 30 metros em menos de um segundo e desapareceu. Mesmo que o fenômeno tenha durado apenas um minuto, Shiota conseguiu fotografar os seres. Coincidência ou não, nessa mesma época ocorreu um outro caso ufológico famoso no Japão, em Kofu. Aqui no canal tem um vídeo falando deste incidente, se você quiser conferir, vou deixar um link na descrição do vídeo. Neste caso, temos um incidente com fotos dos seres extraterrestres. A foto parece realmente mostrar formas humanoides em torno de algum aparato que se assemelha a nuvens. Porém, eles estão bem luminosos. O objeto está bem luminoso, o que dificultou a captação da imagem por parte da câmera. Em alguns momentos, até parece que existem dois seres e é possível ver também as tais atividades elétricas que Shiota relatou no incidente. Obviamente que apesar de impressionantes, não há como se garantir que as fotografias de fato sejam reais. Mas caso sejam, é um registro muito intrigante de seres alienígenas. Há relatos ufológicos, inclusive, alguns postados recentemente aqui no canal, que descrevem seres que emitem uma luminosidade laranja. Como disse, caso a foto seja real, talvez o ser não seja exatamente um espectro de luz, mas sua nave, o aparato, suas roupas e o fato de que ele apareceu em um local completamente escuro podem ter impedido que a câmera o fotografasse com mais nitidez. Vale lembrar que estamos falando de algo que ocorreu em 1975. Então, se câmeras atuais que não são preparadas para fotografar algo extremamente luminoso em um ambiente muito escuro já passam por dificuldades, imagina então uma câmera dos anos 70. Seja como for, podem haver ainda outros fenômenos associados ao encontro com a nave ou com os seres, que também possam dificultar o registro melhor das imagens. Mas, caso seja real, as fotos, mesmo se tratando apenas de luminosidades humanoides, são um registro incrível de seres que provavelmente são extraterrestres. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Vire membro, se puder, clique também em seja membro e me siga lá no Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal.